Tá ligado Tá ligado Boa Isso não é nada Médico, médico, médico Ele levantou Matei O marco tá indo lá na outra Mas tem um aqui Pegou lá, pode pegar aqui Vou pegar aqui Matou o moleque lá Vem, 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 mexe forte Ele tá pegando de volta lá Não, sou eu que tô pegando aqui O cara veio aqui Me confundi aí Tá me confundindo É o assassino, hein pai Foi pela sua esquerda aí Tá na esquerda Vai vindo aqui Vai vindo da sua esquerda aí E agora ele tá dando a volta Olha as minhas faces que eu tô olhando pra frente das portas aqui Tá, eu tô olhando as suas costas Mas ele vai salvar agora os amigos dele Ah, o maluco tá... Ele voltou pra salvar Acho que ela tá tudo aqui Aí, ó, fala aí Ele voltou pra salvar Entra boneco Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega Carrega, carrega Carrega Carrega, carrega Carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Car beacon, carrega Carrega, carrega O quemesi de adversário na porta, não foi no rédio não, mano. O baluco se arrasou agora. Gostei, grava aí. Caralho, essa aí merece uma gravaçãozinha, né?